Olá, pessoal! Como vocês estão? Devido à pandemia do coronavírus, estamos dando início à nossa sexta aula de inglês online. Acompanhe aí em casa. Bom, a aula de hoje, Travelling by Plan, nós vamos aprender pronomes de tratamento e um pouquinho mais sobre numerais. A nossa história de hoje se passa num aeropolo, ok? Então, acompanhe comigo aqui. Como você já sabe, o número 100 em inglês é o 100. Lembra da aula anterior? Veja agora as próximas centenas. Aí é só dar uma sequência, né, gente? É muito fácil. Como que eu falaria 200? 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 800 800 900 900 900 900 Ok? Exemplo, como que eu falaria 227 em inglês? 200 200 200 E AND E 27 Como que é 27 em inglês? 27 Então, juntando 227 em inglês? 227 em inglês, 2 o 128 em inglês, 227 em inglês, 227 em inglês, 277 emrichten, 237 em inglês... E assim por diante. A seguir, você conhecerá os milhares que obedecem ao mesmo sistema. Então, 100, 100. E mil, 1,000. 2,000, 2,000. E assim por diante. Por exemplo, 1535. Eu tenho duas formas de falar 1535. 1,000, 535. 1,000, 1,000. 500, 500, and 35. 35. Então, 1,000, 535. 1,000, 535. Mas os milhares também podem ser lidos desta forma aqui. Que eu acho mais simples, por sinal. 1535. Eu vou pegar os dois primeiros números e formar um número. Então, eu peguei número 1 e número 5. E formei número 15. Depois, eu vou formar os dois últimos números. Eu vou pegar o número 3 e 5, juntar e formar um número. 35. Então, como que eu posso estar lendo aqui? 1535. 1535. Ok? Continuando aqui. Desta forma, podemos dizer mais facilmente um determinado ano ou uma placa de carro. Então, por exemplo. O meu pai nasceu em 1960. Como que eu falaria 1960 em 10? Eu vou pegar os dois primeiros números e formar um número. Então, eu formei lá o 19. Ok? Eu vou pegar os dois últimos números e eu formei ali o número 60. Como que é 60 em 10? 60. Então, quando eu for juntar 1960, 1960, a mesma coisa a placa de carro. 1178, 1178, 1178, 1178. Simples assim. Agora, vocês vão responder aí na apostila. Em que ano você nasceu? Então, escreva por extenso. É ali e depois nós vamos estar fazendo a correção. Pronome de tratamento. Devemos tratar outras pessoas de maneira formal em inglês. Pelo seu sobrenome. Então, nos Estados Unidos, eles têm o hábito de tratar uma pessoa, chamando ela pelo sobrenome. E antes de eu me referir ao sobrenome, eu uso esse tipo de tratamento. Que é o MR, que é o Mr. abreviado. Então, toda vez que eu estiver me referindo ao nome de uma pessoa que eu não tenho tanta liberdade. Ou que eu estiver falando algo a respeito de uma pessoa. Por exemplo, meu chefe, boss. Vamos supor que o sobrenome dele seja Calvin. Eu vou falar My boss is Mr. Calvin. O meu chefe é Sr. Calvin. Então, antes do sobrenome, eu uso o pronome de tratamento. O MR. São formas de eu estar tratando as pessoas. Lá, normalmente, a gente fala dessa forma. Por exemplo, Mr. Funley is my boss. O Sr. Funley é o meu chefe. Mrs. Cook. Mrs. Cook. Senhorita Cook. Esses títulos, Mr., Mrs., Mrs., são usados somente com sobrenomes. Nunca eu posso usá-los com o nome da pessoa. Somente com o sobrenome da pessoa. Tá? Nunca para chamarmos alguém. Neste caso, deve-se utilizar Sir. Or, Madam. Então, por exemplo, eu quero chamar um senhor. Eu não vou falar Mr. No. Eu vou falar Sir. Por exemplo, eu entro numa loja e a pessoa. Em que posso ajudar, senhor? Can I help you, sir? Eu vou usar o sir, que também é senhor. Ok? A mesma coisa para a senhora. Madam. Por exemplo, can I help you, sir? Em que posso ajudar o senhor? Excuse me, madam. Com licença, senhora. Caso precise escrever a uma mulher que não saiba se ela é senhora ou senhorita. Senhorita é para as pessoas, para as garotas, as mulheres solteiras. Tá? Como eu disse para vocês na nossa aula, hoje nós vamos falar muito sobre a viagem, a viagem que a pessoa faz. O ambiente da história hoje se passa num aeroporto e também dentro de um avião, né? Travelling by plan, viajando de avião. Para onde se começa uma viagem de avião? Para onde se começa uma viagem de avião? Pelo aeroporto. Geralmente os aeroportos obedecem a sequência descrita abaixo. Pode, entretanto, haver alguma diferença de ordem dependendo do país e do aeroporto. Então, nós vamos ler algumas expressões de alguns locais que normalmente você precisa passar por ele quando você está indo viajar de avião. Então, olha lá, você chega no avião. Como que eu falo essa expressão em inglês? You are up at the airport. O balcão de check-in. Check and desk. Controle de passaporte. Passport control. Compra sem impostos. Livres de obrigações. The don't free shop. O salão de embarque. The territory belong. Avião. Plan. Air plan. Aeroplan. A recuperação da bagagem. A esteira rolante. The language. Reclame person. Bagagem. Language. Alfândega. Customs. O hall de chegada. The arrival hall. Ok? Então, são expressões, lugares que normalmente nós vamos estar nos preparando aí no aeroporto. Esse exercício eu vou pedir para que vocês escutem o áudio número 18 e tentem entender o que está sendo dito. E aí, vocês vão estar preenchendo aqui, tá? O vocabulário da nossa lição hoje, eu vou ler e vocês vão repetir comigo. Endereço. Endereço em inglês. Address. Todo tipo de coisas. All sorts of things. Prender. Arrest. Chegada. Arrival. Cartão de embarque. Boring pass. Chefe. Boss. Trazer. Re. Atrasado. Delayed. Partida. Deperture. Apertar. Airo moço. Comissária de bordo. Comissária de bordo. Flat attendant. Or steward. Or air hostess. Voo. Flat. Diversão. Fun. Portão. Gate. Ir em frente. Go all right. Bagagem de mão. Hand language. Férias. Holidays. Or vocations. Eu estou brincando. I'm joking. Aterrissar. Land. Última chamada. Last call. Próximo. Next. Embarque imediato. No coming. É claro. Of course. Trabalha em repartições públicas federais. Officer. Comentário. Observação. Remark. Cinto de segurança. Seatbelt. Assento. Seat. Vender. Sell. Ficar. Stay. Mala. Sweet case. Decolar. Take off. Bilhete. Ticket. Bandeja. Tread. Janela. Window. Vocês tem o áudio. E é só acompanhar aí na casa de vocês, ok? Bom, nessa lição de hoje nós temos várias histórias. E a primeira história aí, eu vou pôr o áudio para vocês, é um pequeno diálogo com o agente da polícia federal. Então, ele pede o passaporte para a passageira, ela procura, entrega, ele agradece e termina aí. A próxima história, a passageira, ela está no balcão do check-in. Então, a pessoa lá no check-in, o atendente, pergunta sobre o passaporte, pergunta se tem mala, pergunta se é fumante, a pessoa responde, entrega o passaporte e se desprete. O outro diálogo que nós vamos estar lendo, tá? A pessoa já está dentro do avião. Então, a passageira vai conversar com o comissário de bordo, tá? Então, ele pergunta a bandeja, ela agradece e ele pede para que ela aperte o cito de segurança, porque eles já estarão aperissando, né? A história aí, gente, em torno disso. E a última história se passa na recuperação da bagagem, né? Então, os dois passageiros ali, um confute e acaba pegando a bagagem do outro e aí eles pedem desculpa e se despeguem, ok? Então, eu vou pôr o áudio. Na verdade, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou estar lendo com vocês, porque tem uma outra historinha e aquela outra historinha eu ponho o áudio para vocês, ok? Então, vocês vão repetir aí comigo. Ok? Can I see your passport, please? Yes, of course. Here you are. Thank you very much. That's fine. Again. Can I see your passport, please? Yes, of course. Here you are. Thank you very much. That's fine. Próximo diálogo. Can I have your passport, please? Yes, of course. Here you are. Do you have just one switch case? Yes, this bag is hand-lucked. Alright. Smoking or no smoking? No smoking, please. Oh, and can I have a seat next to the window? Yes, that's ok. Here's your body, please. Have a nice flat. Thank you. Próximo. Can I have your tray, please, madam? Yes, here you are. Thank you. And can you fasten your seatbelt? We land in terrible minutes. Excuse me. I think that's my suitcase. I'm sorry. My suitcase is hard too. Is this your suitcase? Yes, it is. Thank you very much. And here, the audio number 21, we have the diálogo, né? The official of the story, ok? I'm going to go to the audio, you can hear it, and then we'll do a leitura. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. O que acontece nessa historinha, né? A senhora, né? Ela é abordada pelo agente da Polícia Federal e ela acaba esquecendo onde está o passaporte, se atrapalha um pouquinho ali, né? E aí, o agente da Polícia Federal pergunta se ela está de férias e ela diz que sim, que ela está indo visitar a Desilândia, né? E ela fala também que quer ir para Miami comprar câmeras, vídeos e coisas para vender no Brasil. E ele pergunta onde que ela vai ficar, né? Qual é o endereço lá nos Estados Unidos que ela vai ficar e ela responde para ele que não sabe bem o lugar, né? E ela brinca com ele. Olha só que ousada, né? Ela pergunta se lá na casa dele tem uma cama para ela dormir e ele fica muito brava com ela, né? Chega até a falar, quem você pensa que você está falando, né? Quem você pensa que é, né? E ela fala, ah, eu só quero me divertir. Aí ele fala, né? Então, pode se divertir lá no seu país, aqui não, né? E aí ela fala que ela está brincando, que ela é uma comediante no Brasil. E aí ele pede para que os oficiais venham, né? E leve a mulher embora. E aí ela começa a falar alto, né? Que ela é a presidente da república, que ela é a Lady Diar, que ela é a rainha de Deus, enfim. E a história termina por aí, né? Ela acabou se dando mal. Então, eu vou ler com vocês e vocês estarão repetindo aí comigo, tá? Vamos lá? Bom dia, mãe. May I see your passport? Certainly. Oh, God, where's my passport? Here you are. Are you on vacation? Yes, sir. I want to visit Disneyland. Then I want to go shopping in Miami, to buy cameras, videos, all sort of things to see in Brazil. Where will you be staying here? What's your address in USA? I don't know, well, anywhere, is there a bet for me in your house? In bag, your pardon? Who do you think you are? Well, I want to have fun. Okay, have fun in your only country. Then, officers, please. No, no, I'm joking. Look, I'm comedian in Brazil. Over in undercutive.